Aí meu irmão, cagueta a imagem do cão, aí que aquele foi arrumar, só porque o samba era no morro ele caguetou esse irmão. Fui no samba lá no morro, nunca vi tanta limpeza, era proibido cafungar, fumar bagulho e beber cerveja, o responsável assim dizia, na minha festa não tem bebedeira, porque aqui no meu barraco só tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira. Tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira, olha tem cocaína geladeira. A polícia foi informada, que o dono da festa era bapô, e o bagulho estava em tocar, dentro do congelador, aí o delegado partiu pra lá, pra dar um fragoroso perfeito, dizendo isso não está direito. Vou acabar com a pandalheira, mas quando abriu a geladeira, o doutor gritou muito injuriado, esse cagueto, cagueto errado, porque aqui não tem sujeira, parece até festa de filha, só tem cocaína geladeira. Tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira. É que eu fui um samba lá no morro, nunca vi tanta limpeza, era proibido cafungar, fumar bagulho e beber cerveja, o responsável assim dizia, Na minha festa não tem bebedeira, porque aqui no meu barraco, só tem cocaína geladeira. Tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira. A polícia foi informada, que o dono da festa era vapor, e o bagulho estava intocado, dentro do congelador, aí o delegado partiu pra lá, pra dar um fragoroso perfeito, dizendo isso não está direito. Vou acabar com a bandalheira, mas quando abriu a geladeira, o doutor gritou muito injuriado, esse informante informou errado, porque aqui não tem sujeira, parece até festa de filha, porque só tem cocaína geladeira. Tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira. É, mas tem cocaína geladeira. Tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira.